Bom dia pai Oi filho Tudo bem? Tudo, e você? Já tá tudo bem Dormeu bem filho? Mais ou menos, nossa grama Fazer o que? Nossa, eu tomei algumas picadas de mosquito aqui De formiga Mas faz parte né filho? Faz parte E aí, bora pra mais um dia de luta? Bora Nessa vida louca, pra onde que a gente vai hoje será hein? Não sei Eu tava pensando Tem aquela academia O pai Oi Sabe daquelas pizzas que a gente tinha comprado aquele dia? Olha uma menina entregando pizza O pai O que que tem filho? Sabe aquelas pizzas? Sobrou 30 reais aqui Sobrou? Sobrou Nossa filho, que bom De repente a gente pode ir no mercado e comprar alguma coisa Mas então É Vamos lá? Vamos O que que a gente pode comprar com 30 reais? Uma maçã? Ai que delícia Imagina uma maçãzinha filho Que gostoso Tô com tanta fome Eu também Mas fazer o que né pai? Nossa Eu tô muito cheiroso Tá mesmo Tá mesmo Dá uma olhadinha aqui Olha Hambúrguers Quanto que ele tá custando? Será? Vamos ver? Deixa eu ver aqui Não vai entrar lá Que você já sabe o que que acontece, né? Olha 12 12 reais Olha Tem de 5 reais Sim De 12 Olha Tem batata frita Uma coca 5 reais Lembra aquele dia que nós tomamos um refrigerante? Quanto que tá aí? Nossa Como foi gostoso Vai, tá 2 reais Que tal? Ah, mas como que a gente vai comprar, né? O problema é entrar lá dentro, né? Você lembra a última vez que nós entramos lá dentro? O que que aconteceu, né? Vamos tentar? Pai Olha aqui pai Resto de comida Não, melhor não Melhor não Aqui ó pai Resto de comida Ah, mas aqui tá sujo demais, né? É Olha esse entregador de pizza O que que ele tá querendo falar com a gente? Não sei também Falando em inglês A gente mal fala em português Ele quer falar em inglês com a gente É Vamos lá no mercado A gente pode comprar alguma coisa Novinha pra gente comer Nossa, imagina Me imagina uma Uma maçã direta do campo Uma maçã? Que delícia, filho Que ideia legal a sua Que ideia Filha, você tá sentindo esse cheiro? Tô Estamos chegando Olha lá Lá vem aqueles encrenqueiros Uhum Ei Por aqui Vem filho, vem Ei, senhor Oi Senhor Oi Você tá falando comigo? Você por acaso não pode É, estou falando com você Você não pode se retirar um minuto? Como assim? Ah, é por causa que vocês não Ah, vocês não usam roupas adequadas para chegar nessa vila Como assim? Mas a gente tem dinheiro Dudu tem 30 reais A gente quer comprar comida 30 reais? Filha, você tá escutando isso? Não se meta com essas pessoas Elas não servem nada pra vida Toma cuidado Eles podem te roubar Ok, pai Não somos ladrões Por que que a gente ia fazer isso? Eu vou reclamar Eu vou chamar o gerente dessa loja Filha Ou eu vou chamar o gerente O que que tá acontecendo aqui? Eu estou reclamando com essas pessoas de intactas Que ficam debaixo da ponte E vêm incomodar os cidadões Mas a gente tem dinheiro Mas qual o problema de andar assim? O problema é que eles estão pedindo O que que a gente fez pra vocês? Filho, vem pra cá, filho Vem com o papai, vem Vem com o papai Sai de perto dessas pessoas Essas pessoas pensam que tem dinheiro, filho Acham que podem mais que a gente Só porque a gente não tem nada Mas não é bem assim que funciona, não Deus tá vendo tudo que eles estão fazendo, tá, filho? Vem com o papai Vem, vamos passar longe deles aqui Vamos tentar entrar sem eles Vamos lá, filho Vamos passar por aqui pelo cantinho De repente eles esquecem da gente E deixam a gente em paz É, boa ideia, pai Vamos por aqui E aqui E aqui Só o que a gente quer é poder comprar uma maçãzinha, não é verdade? A gente tem dinheiro pra pagar Ó, pai, já tô sentindo o cheirinho da maçãzinha do cantinho Ai, que delícia Imagina aquela mordida, faz aquele barulhinho Ai, que gostoso, filho Vamos lá, acho que a gente vai conseguir Venha Pai, conseguimos entrar dentro do mercado Sem aqueles chatos, né? Boa, filho Não ficaram maltratando a gente Olha ali as maçãzinhas Ai, muito fofo Aqueles filhos vão estar aqui de novo, pai Ixi, filho Ah, meu Deus Não acredito nisso Eu já não falei pra vocês se retirarem daqui Não está vendo que tem baratas Mas 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 A gente só quer comprar uma maçãzinha Direto do campo Só uma maçãzinha Aposto que Aposto que seus únicos amigos são suas baratas e seus mosquitos Por que vocês não se retiram daqui? Eu já avisei A gente tem amigos Dudu Seus amigos são mosquitos A gente só queria comprar, moço Não interessa Por que você não vai lá na sua favela? Por que vocês estão ainda ficando com esses dois pobres coitados? E quem é você que está se metendo nas minhas conversas? Eu sou um agente da FBI Eu posso prender vocês A gente da FBI O que? Você ouviu isso, filho? Sim Ah, filha Vamos embora Olha esse rapaz Eu acho que ele pode ajudar a gente Que legal, filho Mas eu vou comprar uma maçãzinha, filho Ele colocou os dois para correr Vem cá, vem cá, compre Agora eles não vão mais implicar com vocês dois Muito obrigado, senhor Deus abençoe Muito obrigado O que eles fizeram com a gente? Eu não sei por que as pessoas fazem isso Também não A gente não tem culpa de não tomar banho A gente não tem casa Muito menos um chuveiro Papai O que, filho? Eles parecem ser bem as nobres, né? Pois é, filho Mas Deus está vendo Fica tranquilo Vamos comprar nossa maçãzinha? Direto do campo Eba Direto do campo, filho Pronto Eu comprei Aqui, ó Vou pegar o carrinho Carrinho Ah, eu sou muito pequenininho, pai Eu não consigo pegar o carrinho Sério? Vem cá Filho Filho Vamos sim Vamos fazer assim Como que é o seu nome, senhor? Meu nome é Cronos Senhor Cronos Vamos fazer assim, então O Dudu está com um dinheirinho Ele dá para você E você compra para a gente Tá bom? Tá bom Dudu, dá o dinheiro para ele, filho Ele vai comprar para a gente Dois Vou te dar Quanto? Quanto que custa a maçã? Dois reais Dois reais? Dois Você comprou uma maçã? Eu comprei Guardando a minha geladeira Guardou? Que geladeira Da barriguinha? Aham Geladeira da barriguinha Ah, vamos comprar mais cinco Tá bom Deixa dez reais para ele Mais cinco? É Deixa eu parar de ir Um Cronos Dois Tronis Três Ainda vai sobrar dinheiro Para a gente comprar Mais alguma coisa depois E um hambúrguer Tipo Hum Imagina só o hambúrguer Vamos lá para fora Antes que o dono do mercado Toque a gente Vamos esperar o Cronos lá Ai, que gostoso, filho Vai, eu queria dar os Cronos Uhul Que bom A gente vai comer maçãzinha O que? Onde você está indo? Volta aqui Pronto Ó, pai Oi Cronos Finalmente Consegui a maçãzinha Direto do campo Obrigado Cronos Esse Cronos é lindo mesmo Ô, papai Você quer um pouquinho? Ah, o pai come depois, filho O Cronos trouxe uma sacola Para a gente Graças a Deus Obrigado Pode comer Pode comer Ai, tava uma delícia Tava do jeito que você queria, filho? Tava É só ter paciência, né, filho Uma hora a gente consegue Senhor Cronos Senhor Cronos Deus abençoe mais uma vez Pelo que você fez por nós, tá? Obrigado você por ter me ensinando essas coisas dela Você foi muito legal Obrigado mesmo Graças a Deus, né, filho? Tem pessoas igual o Cronos Nesse mundo Que enquanto umas estão pisando na gente Outras vêm ajudar a gente Assim como ele fez Afinal de contas Deus é amor E Deus quer que a gente se ame Que a gente goste das pessoas Independente da pessoa Se a pessoa tem dinheiro Se a pessoa não tem Como que a pessoa vive A gente deve respeitar todas as pessoas nesse mundo Quem sabe um dia nós vamos ser Grandes pessoas, né, filho? É Se o pai Só Deus sabe Ninguém mais sabe Se Deus quiser Sabia, sabe? Se Deus quiser A gente pode ter Um milhão de dinheiro Nossa, imagina Da onde que a gente ia tirar um milhão de dinheiro Seu maluquinho Filho Que? Dá uma olhadinha Aquelas crianças brincando lá Será que eles deixam você brincar junto? Não sei Vai lá, filho Vamos ver Tá bom Conversa com eles Tenta brincar com eles Olha que legal Eles estão dançando Que legal Eles estão usando aquelas camisetas Que tem nome Olha só Olha Tem o HeGamer Tem o Gamer Olha O Eric Gamer O Victor BL Olha, pai Tem aqui Esse pessoal está conversando com a gente O Imortal Eles estão falando com a gente Que legal Conversa com eles Chama eles para brincar Oi Oi Vamos brincar, galerinha? Deixa eu perguntar para eles se eles querem brincar Querem brincar e pegar Pega Eles querem Eu vou falar para eles então Pera aí Pega o Dudu Dudu Todo mundo tem que pegar o Dudu então Vamos lá, gente Pega o Dudu Corre Eu, eu, corre Vamos te pegar Não, pai, não Eu vou me esconder da árvore Tá com você Tá com você Tá com você Peguei Corre, corre Cadê o papai? Papai Eu vou te pegar Não, socorro Peguei Ai, eu acredito Corre, corre, corre Eu peguei o Cronos Corre, Cronos Corre Corre, corre, gente Corre Me ajuda, papai Cadê o Vitor? Corre do Vitor Mas você pode curtir mais vídeos Ao fim Ou ao fim Corre do Vitor 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 Corre do Vitor